Outras duas pessoas também foram detidas pela polícia durante essa operação. Elas foram ouvidas, depois liberadas. No dia 6, dois homens armados invadiram uma casa do bairro Encosta do Sol, em São Ludgero, e ordenaram que as vítimas deitassem no chão. Os dois suspeitos dispararam contra os moradores, que foram atingidos no braço e também nas costas. A polícia informou que os projéteis ficaram alojados de forma superficial nas vítimas e elas conseguiram se salvar. O outro criminoso continua foragido. A motivação para o crime seria um desentendimento iniciado em uma festa. E um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira, suspeito de tráfico de drogas em Tubarão. A polícia informou que ele estava sendo monitorado e foi identificado como o comparsa de um traficante preso na quarta-feira. Ele seria responsável por recolher o dinheiro do comércio ilegal e também por esconder a droga. Em um dos esconderijos foram encontrados uma grande quantia de dinheiro e 150 gramas de cocaína. O adolescente foi encaminhado para a delegacia. E a Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta com a Polícia Militar, prendeu duas mulheres de 31 e 35 anos na noite desta quinta-feira. Elas estavam com 4 kg de maconha dentro de um veículo com placas de Imbituba na BR-31, em Paulo Lopes. A droga foi encontrada em uma bolsa de bebê depois que os policiais sentiram o cheiro de maconha durante a abordagem. As duas mulheres foram encaminhadas até a delegacia de Polícia Civil de Imbituba por tráfico de drogas. E a Polícia Civil de Orleans prendeu nesta quinta-feira dois suspeitos por posse ilegal de arma de fogo. Eles foram detidos depois de denúncias de que a dupla praticava caça ilegal nas comunidades de Rio Laranjeira e Boa Vista. Na operação, a polícia prendeu três espingardas calibre .20, duas armas calibre .28, munições, além de itens de recarga. Todo o armamento estava dentro de uma casa. A ocorrência teve apoio das Polícias Civil de Uduçanga e Forquilinha, além da Polícia Militar de Orleans. Ed Velton, eu volto com você.